Eu sou Ayrton Dallarosa, diretor da empresa TrelaHT. O nosso segmento de atuação são viaturas especiais de combate a incêndio, equipamentos para logística agroindustrial e implementos rodoviários. Nós estamos em Erechim com quatro unidades Fabris. Estamos em construção da quinta fábrica e o nosso projeto para 2015 é a unificação das plantas em um único local. Nós adquirimos um terreno próximo às instalações atuais e a ideia nós é fazer o financiamento junto ao BRDE para a construção dessa nova unidade. Nessa unidade onde estamos hoje, nós tivemos o financiamento do BRDE e também tivemos o incentivo do Fundo P. Ele é muito importante em função de que hoje as indústrias têm pouco capital de giro, então você faz um investimento e dilui ele para pagamento a longo prazo. Legenda Adriana Zanotto